E aí, como vocês estão? Transmutando fervorosamente, religiosamente, diariamente, a energia poderosa do NoFap? Eu espero que sim, guerreiros. Quero falar um assunto muito sério com vocês hoje, muito sério. Luxúria. Luxúria está transformando você em uma criatura morta-viva. Eu arrisco em dizer que a luxúria é responsável por praticamente toda a miséria humana. Porque a luxúria faz você... Luxúria! A vida virá em torno de sexo, de mulher, de jajorra, jajorrível, jajorrável. Todos os seus problemas, cara. A sua vida não é tranquila e em paz porque você é um ejajorfível. Fique até o fim com uma mensagem gostosa, divertida, interessante, que vai dar um prisma diferente para vocês nessa questão. E pode ter certeza que a vida dos senhores dará um giro de 180 graus para melhor, tá? Curta, se inscreva. A aba de comentários é livre para você expor a opinião, a visão de vocês, tá? Ai, mas vique do céu! Eu quero é jajorrer! Luxúria! Mais não, mais não, mais não, mais não! Pare com isso! Pare com esse assunto! Quero mulher fazer sexo desordenade! Foda-se! Não estou nem aí se eu estou duro, se eu estou feio, se eu estou cinza, se eu estou verde, se eu estou parecendo um musgo de tão decrépito e fúnebre que sou. Não fale que eu não posso jajorrar! Casalar! Quero casalar! Se eu vi que maluco, alucinado! Mas não, mais não, mais não! Não vem com essa história de desenvolvimento pessoal! Desenvolvimento pessoal! Não, senhores! Falando sério agora! Um ponto muito interessante que talvez nunca ninguém tenha falado aqui nessa internet! Você já percebeu que por causa da luxúria, o desejo desordenado pelo sexo, correr atrás de mulher, você já percebeu o quanto de enrascada você já se enfiou só para satisfazer o vício, essa coisa satânica que queima dentro de você? Por causa da luxúria, você já percebeu os buracos que você já enfiou para macetar, mulher? Você já percebeu as dores de parto que você vivenciou? os desconfortos, as náuseas, o desespero? Você já parou para refletir nisso, as situações de merda que você já enfiou, já se enfiou para satisfazer um prazer ridículo, um prazer egoísta, um prazer desnecessário, um prazer vil, monstruoso? Eu tenho certeza que vocês já refletiram nisso? A luxúria, um homem com muita luxúria, é exatamente um homem totalmente sem autocontrole Um homem que tem a vida totalmente bagunçada sem o mínimo de autocontrole Não tem autocontrole, por isso que é destruído nessa vida Falando em autocontrole, aqui no comentário fixado e na descrição Cara, meu livro que está mudando a vida da rapaziada, Os Segredos do Autocontrole É um livro prático, direto, objetivo Você precisa realizar as atividades que estão nesse livro As práticas, os hábitos, para você desenvolver um autocontrole monstruoso Um autocontrole poderoso, gigantesco, glorioso Para você vencer os vícios da vida, vencer a luxúria Para você parar de ficar se enfiando em situação tenebrosa Em situação que está drenando a tua alma Que está drenando a tua vida, que está maculando a tua experiência épica de vida Cara, Os Segredos do Autocontrole Me chame aqui, no link da descrição, no link do comentário fixado Me chame lá, digite autocontrole R$60,00 apenas Esse livro vai mudar radicalmente a tua vida Você terá uma vida em paz, uma vida próspera Uma vida feliz, uma vida gloriosa Longe dos perigos luxuriosos, exajoríveis Exajorantes Porque a luxúria faz você fazer coisas Que você, num estado de autocontrole Num estado de paz existencial Num estado de espiritualidade Você jamais pensaria em fazer Os Segredos do Autocontrole Chame no zap aqui No comentário fixado ou na descrição E mande autocontrole lá R$60,00 no PIX apenas Esse livro vai mudar a tua vida Continuando A luxúria faz você se colocar em situações horríveis Detestáveis Tenebrosas Purulentas Satânicas Aonde você pode ser morto Aonde você pode ser roubado Aonde você pode ser passado para trás Aonde você pode ir Além Do vício de ejajorrar Você pode se enfiar em outros vícios Cachaçada Drogaiada Apostas Cara Uma coisa leva a outra Uma coisa leva a outra A luxúria É talvez a raiz de todos os males O que eu estou falando aqui não é exagerado rapaziada É uma experiência de vida tenebrosa A luxúria Faz com que você não consiga pensar mais em nada na tua vida Um homem muito dedicado A satisfazer Os desejos bestiais do sexo Ele não consegue fazer mais nada na vida dele Ele não consegue pensar Ele não tem força de vontade para nada O pensamento dele gira em torno apenas de sexo De sexo 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 Satisfazer o sexo Novos contatos Novos aplicativos de relacionamento Novas Novos desafios Novas fortes emoções Cara E sabe por que a luxúria Ela escraviza tanta gente Porque a luxúria Tem um lado bom Tem aquele êxtase Tem a forte emoção Tem um desafio Não é? Tem a Aquela O coração acelerado Os batimentos cardíacos acelerados Isso é sua É novidade É um desafio Mas o preço que se paga é muito caro O preço que se paga é muito caro Irmãos Eu falo sem medo de errar Cara Eu sou um cara que Não só li Não só estudei Não só me disseram Consultorias Mentorias Mas tudo que eu falo aqui Eu vivi na pele Tá? Uma vida voltada a castidade Ao espiritual A Cristo Uma vida voltada Na vida intelectual No essencialismo No pouco precisar No estar caminhando Nessa tarde aqui de outono Num belo parque Ouvindo barulho aqui Do rio Tranquilamente Despreocupadamente A vida ela pode ser muito legal Muito próspera Muito pacífica Muito sossegada E eu falo pra vocês Um dos maiores motivos Se não Todo ele Todo motivo De você viver um inferno Na terra É porque você Não consegue ter Autocontrole Em relação A cabeça da sua rola A cabeça de baixo A cabeça de cima Não consegue governar A cabeça de baixo E é por isso que a sua vida É extrema miséria Pútrida Miséria Tá? É dívida É problemas Intermináveis Portas fechadas Falta de dinheiro Falta de Expectativa de vida Falta de fé Falta de Portas abertas Falta tudo, cara Falta de luz No fim do túnel Tá? A luxúria É uma escravidão E a nossa sociedade Como um todo Está Embaixo de uma maldição Desta luxúria Tá? É a maior escravidão É a maior escravidão Sem medo de errar Porque você Se torna Passageiro No teu corpo Você não tem mais controle Sobre você O seu corpo A sua mente A tua alma Suja Imunda Pútrida Simplesmente Governa você Você é um carro Desgovernado E que Se não bateu Ainda vai bater E vai ser Perda total Tá? Repetindo Porque é muito sério isso Eu quero que vocês fixem Isso na cabeça de vocês Para nunca mais esquecerem A luxúria É A ferramenta Do diabo Nessa terra Ela faz você Não conseguir Ser você mesmo A luxúria Faz você Cometer atos Que você jamais Cometeria Se você não estivesse Sobre a influência Da luxúria E a luxúria Ela é uma praga Bíblica Egípcia Que te come por dentro Te torna Um morto Adiável Comentário fixado Me chame no zap Livro e segredos Do autocontrole 60 reais apenas Me chame lá também Caso deseje uma mentoria De alto nível Com algum problema Com alguma dúvida Precisando de socorro Me chame lá Mande mentoria também Na whatsapp Para marcarmos dia e horário Falarmos do tema Que você queira debater Conversar comigo E o preço Dessa mentoria Beleza? E Se você quer Participar Do desafio No UFEP Últimos dias Já está fechando Já está acabando Assista esse vídeo aqui Para participar Saber como participar Do desafio Vamos pra cima Vamos viver uma vida Prazerosa Nessa existência Longe de tudo aquilo Que nos escraviza Stay hot